Cadê o Rico, hein? Que fim que levou o Rico, o Rico sumiu. Será que ele tá milionário? Sumiu o Rico, rapaz. Será que tá na Coreia ou no Japão? Onde o senhor andou jogando, né? O senhor não ia levar a Hortensa pra morar no Japão e jogar basquete de novo lá, ô Rodrigão? Não, por falar no Rico, o Rico tá jogando em Bahrein. Ai, tá em algum lugar hoje. Tá muito bem em Bahrein. Tá mais rico. Foi artilheiro lá do campeonato de Bahrein.